Vídeo aula de CapCut no computador. Olha só, eu vou mostrar como você colocar um logotipo como marca d'água aqui nos seus vídeos. Veja, eu tenho aqui um vídeo e eu adicionei o logotipo aqui do canal Cosmonauta Collection. Eu coloquei ele aqui no cantinho e coloquei também uma opacidade para poder parecer uma marca d'água. Como fazer isso? Muito simples, vamos lá? A primeira coisa, eu vou clicar em Importar e eu vou pegar o vídeo que eu quero adicionar. Então, eu vou pegar primeiro o vídeo, clico em Importar. Muito bem, vou adicionar o vídeo na timeline, basta passar o mouse aqui em cima dele, sinalzinho de mais, dou um clique, pronto. Adicionei ele aqui na timeline. Agora, eu preciso do logotipo. E o logotipo, ele vai ter que ser em PNG. Veja, eu tenho aqui o logo. PNG é aquele fundo recortado e transparente. Isso você pode fazer em qualquer editor de imagens. Você pode fazer no Canva, você pode fazer no Gimp, você pode fazer no Photoshop, no Photopea, você pode fazer também. Então, você pode fazer em vários sites que removem o fundo também. Então, como o Remove BG também. Então, eu tenho aqui, ó, PNG, eu vou pegar e vou arrastar para dentro do CapCut. Arrastei aqui para a lista de reprodução e eu vou adicionar ele aqui em cima agora. Então, eu vou pegar ele, clico, seguro e arrasto para cima aqui da trilha de vídeo. Veja, ele é bem menor do que a trilha de vídeo, mas aí eu vou passar o mouse aqui do lado. Vai ficar esse formato, uma barrinha preta aqui com duas setinhas do mouse. Eu clico, seguro e arrasto até completar o vídeo inteiro. Muito bem, veja que sempre vai ter uma atração aqui para poder facilitar. Se o seu não tiver uma atração, você clica nesse botão. O seu pode ser que esteja desabilitado. Você habilita ativar imã da faixa principal. Eu tenho aqui na tela o logotipo com essa seleção em volta. E aí basta eu segurar, clicar em um dos pontos e arrastar. Você tem a opção de rotacionar também, não venha o caso. Você pode rotacionar. Deixa eu voltar para o jeito que estava antes. Eu vou deixar bem pequenininho aqui na tela. Deixei até grande um pouco, mas é para que você possa visualizar. Então, aí você vai posicionar onde você quer a sua marca d'água. Vou colocar aqui em cima. Você vem em básico, aqui do lado. E você vai procurar opacidade. E você vai diminuir a opacidade. Você vai reduzir aqui a opacidade. Eu coloquei em 30%. Você pode tanto mexer na barrinha, quanto você pode mexer por aqui também. Nas setinhas, tá bom? Então, muito simples. Vou colocar em 32%. Pronto, acabei de finalizar o meu vídeo aqui com a marca d'água. Olha lá, que perfeito. Muito legal, muito simples para poder dar essa personalidade ao seu vídeo. Para poder, no caso, você falar. Ó, esse vídeo aqui é meu. Tem a minha marca, o meu logotipo. Depois, claro, basta você exportar o seu vídeo. Aí você segue as vídeo-aulas que nós temos na playlist sobre CapCut no computador. Obrigado. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.